Sejam bem-vindos a mais uma Sexta do Terror. Essa é a história dos diamantes amaldiçoados. Um casal estava passeando com seus cachorros, né? E um dos cachorros, que já tinha sido um cão farejador da polícia, começou a puxar a guia, né? E o cara tentou segurar o cachorro, mas o cachorro insistia e insistia até que ele cedeu aos desejos do cachorro e foi em direção onde o cachorro queria ir. O cachorro entrou numa mata e começou a cavar desesperadamente, né? E o cara ficou sem entender, né? E a mulher falou assim, não, amor, ajuda ele, vê o que ele quer pegar aí. E aí o cara foi ajudar o cachorro a cavar e encontrou, gente, vários pacotes de cocaína. E no meio dessa cocaína tinha um saquinho preto que quando o cara pegou que abriu estava cheio de diamantes. Eles então resolveram chamar a polícia pra mostrar que tinham encontrado aquela droga, mas os diamantes eles guardaram pra eles, né? E aí a polícia foi lá, começou a recolher aquela droga e eles foram pra casa pra no dia seguinte prestar depoimento sobre o que havia acontecido. Quando eles chegaram na delegacia no dia seguinte, né, pra prestar o depoimento, o delegado perguntou o que tinha acontecido e eles contaram exatamente o que eu já contei pra vocês. Que estavam passeando, o cachorro puxou eles, começou a cavar e eles encontraram a droga. Só que omitiram a questão dos diamantes, né? O delegado então falou que após remover a droga, embaixo da droga tinha um corpo. Eles ficaram muito assustados com isso, porque eles não imaginavam que isso poderia acontecer. O delegado então falou pra ele que após uma necrópsia do corpo, percebeu-se, né, que a pessoa que estava enterrada embaixo das drogas tinha cometido suicídio. Eles então foram liberados e foram pra casa. Quando chegaram lá, o cara contou pra um grande amigo dele lá que tinha encontrado esses diamantes, mas que não podia vender em qualquer loja de joalheria, porque ele precisaria explicar a procedência desses diamantes, né? Então um amigo revelou pra ele que tinha um cara do outro lado da cidade que tinha uma loja de penhores que recebia qualquer coisa de qualquer um sem fazer perguntas, né? Quando foi no dia seguinte, ele e a esposa se encaminharam até lá e quando entraram na loja disseram que tinha uns diamantes pra vender pra ele. Ele encaminhou o casal até um quartinho nos fundos, né, pra fazer a análise dos diamantes. Na hora que ele abriu o pacotinho, que ele viu os diamantes, ele se assustou e levantou e perguntou pra eles aonde eles tinham encontrado aqueles diamantes. E eles disseram que não era da conta dele, né, e ele ficou bravo e mandou eles irem embora, muito nervosos, e eles ficaram sem entender nada. Já no dia seguinte, eles estavam em uma cafeteria tentando decidir o que fariam com aqueles diamantes, como vendê-los, a quem vendê-los, quando de repente eles viram esse cara da loja de penhores do outro lado da rua olhando pra eles, né? Quando eles perceberam que ele estava lá, ele veio na direção deles, só que aí veio um carro e atropelou ele, matando instantaneamente. Como a pessoa que atropelou o cara atropelou e fugiu, começou-se uma investigação pra tentar identificá-lo, né? E como era uma cidade pequena, o delegado começou essa investigação e foi atrás das câmeras de segurança dos estabelecimentos em volta e uma das câmeras pegou o casal em uma lanchonete do outro lado da rua e novamente eles foram chamados pra depor. Quando eles chegaram na delegacia, o delegado perguntou a eles se eles conheciam um homem que foi atropelado e eles disseram que nunca tinham visto eles na vida. Mas como o delegado era muito esperto, já tinha descoberto a identidade do homem que tinha sido atropelado, já tinha ido até a loja de penhores dele e pegado as filmagens das câmeras de segurança e já sabia que o casal tinha ido lá na noite anterior e questionou eles. Então eles assumiram que tinham ido na loja de penhores, só que disseram que mesmo assim não lembrava do cara porque tinha visto ele uma vez. O delegado perguntou o que eles tinham ido fazer lá e o marido revelou que tinha ido comprar uma aliança lá pra esposa mas acabou não comprando e que aquilo era tudo uma grande coincidência mas o delegado não comprou essa história. Quando eles voltaram pra casa, a casa deles estava de cabeça pra baixo e o saquinho com os diamantes tinha desaparecido. Eles então ligaram pra polícia pra fazer um boletim de ocorrência o delegado chegou lá e começou a achar muito estranho porque eles estavam envolvidos em muitas coisas ao mesmo tempo. Tinham encontrado as drogas lá com o corpo estavam presentes no atropelamento do cara que descobriu-se depois que era irmão do cara que foi encontrado morto embaixo das drogas. A casa deles foi invadida então o delegado ligou um sinalzinho de alerta com aquele casal. Mas como encontrar drogas, presenciar atropelamento e ter a casa invadida não é crime eles continuaram soltos e começou-se mais uma investigação pra saber quem tinha invadido a casa deles. Após algum tempo de investigação eles conseguiram coletar algumas digitais que identificaram uma mulher que era namorada do cara que foi encontrado morto lá embaixo das drogas. Após a identificação a polícia foi atrás de saber aonde ela estava e quando colocou o nome dela no sistema percebeu-se que ela tinha sido internada em uma clínica psiquiátrica fugiu há alguns dias e depois retornou voluntariamente. Quando a polícia entrou em contato com ela pra saber a respeito da invasão da casa do casal ela disse que precisava falar urgentemente com o casal e o delegado prontamente levou eles pra lá. Quando o casal chegou lá pra conversar com ela ela revelou que realmente era namorada do cara que tinha sido encontrado morto e que os diamantes eram amaldiçoados por isso que ela invadiu a casa deles pra pegar. Eles ficaram meio sem acreditar e ela começou a contar a história que tinha acontecido com eles com relação aos diamantes. Ela contou que estava passeando na praia com o namorado e de repente quando olhou no chão tinha aquele saquinho preto e quando eles pegaram estava cheio de diamantes. O namorado de imediato ficou muito feliz mas entrou naquele mesmo problema do casal. Ele não podia vender pra uma joalheria comum porque ele teria que explicar qual a origem. Então ele entrou em contato com um amigo que em troca de algumas pedras ofereceu algum dinheiro e alguns pacotes de cocaína e ele foi e recebeu. Ela revelou que quando eles começaram a gastar esse dinheiro proveniente da troca dos diamantes começou muitas coisas estranhas a acontecer com eles. Começou a haver pessoas começaram a ouvir vozes a terem pesadelos muito vívidos até é muita muita coisa sinistra mesmo e quanto mais eles gastavam mais loucos eles iam ficando e aí certa vez ela saiu de casa pra comprar uns negócios e quando retornou o namorado dela tinha se matado. Claro que ela ficou desesperada e entrou em contato com o irmão do namorado dela que era o dono da loja de penhores pra ajudar ela a enterrar a droga enterrar aqueles diamantes que ela não queria mais nem saber e enterrar o corpo do namorado. Em seguida ela se internou nessa clínica psiquiátrica pra ela não se matar também porque era isso que as vozes viviam dizendo. Já dentro da clínica psiquiátrica a mulher revelou pro casal que encontrou um homem que estava internado lá há alguns anos que já tinha o conhecimento dos diamantes que estava lá justamente pra não se matar porque tinha encontrado os diamantes a esposa tinha se matado e revelou toda a história por trás dos diamantes. o casal ficou desesperado sem saber o que fazer e quando virou pra ela e disse assim tá, e o que a gente faz pra gente não se matar? Ela foi e disse não se preocupem eu já resolvi. Após ela falar isso começou uma gritaria no sanatório né várias pessoas correndo e quando o casal correu pra ver o que estava acontecendo um dos pacientes estava enforcado e encontrou-se os diamantes no bolso dele. Aí você me pergunta Nerd por que a maldição não continuou pegando outras pessoas assim como vinha pegando essas pessoas? A maldição não passou pra frente porque após a polícia chegar e fazer o recolhimento dos diamantes os diamantes foram levados até uma sala de evidência e deixado lá na delegacia como prova porque haveria mais uma investigação a respeito do suicídio daquele cara. Como os diamantes ficaram guardados lá a maldição ficou guardadinha lá com ele porque o que ativava a maldição dos diamantes era justamente a ganância de você querer trocá-los de você querer gastá-los e você querer usufruir deles. Como eles simplesmente pegaram e guardaram lá a maldição foi cessada até que alguém que tem acesso àqueles diamantes ter aquele brilhinho no olho e queira trocá-los ou roubá-los ou vendê-los e a maldição continuar matando mais pessoas. Se você assistiu até aqui comenta diamante e eu queria agradecer demais a todos vocês que estão fazendo esse canal crescer cada vez mais. Beijo no coração de vocês vivam pra sempre e até sexta.